Vamos a Tibagi contar a história da Isis e tecnologia sendo usada para encontrar essa moça bonita que parece que... parece não, estava com o cara errado, o cara já tem suspeita de ter tentado envenenar o próprio sogro o sujeito tem suspeita de ter desaparecido com uma menina que foi encontrada aborta logo depois com quem ele tinha um relacionamento, eu tenho uma imagem num show dele dando um puxão de cabelo de uma moça ele não é bem visto em Tibagi e com essa situação ele vai ter, acho que vai ter a reabertura do caso da outra moça ele tinha envolvimento, desapareceu e depois apareceu morta, mas alta tecnologia, tecnologia de ponta sendo usada por bombeiros, polícia e quem está procurando pela Isis Vitória, é que está desaparecida há quase 20 dias Pois não, Rodrigo, direto de Tibagi no Paraná, tela grande para ele, ô bichãozinho Oi Latena, boa tarde para você, boa tarde a todos mais uma vez, olha só tem muitos policiais e bombeiros atuando nessa investigação em regiões que inicialmente não estavam sendo apontadas como área de interesse das equipes de busca a área, essa apontada pelas equipes tem mais de 700 hectares e para tentar chegar mais perto então de locais de difícil acesso os bombeiros não tem outra alternativa a não ser usar alta tecnologia e tecnologia de ponta, drones de última geração para que os bombeiros possam ter uma visualização da área são plantações enormes de eucalipto e pino, são áreas, árvores, né, muito grandes e uma junta da outra, umas juntas das outras e isso dificulta, a vegetação rasteira também começa a subir e é uma dificuldade a mais para as equipes de resgate nesse sentido portanto, o jeito foi colocar drones de alta resolução para entrar nessas áreas e dar uma visualização melhor para as equipes sobre esse tipo de terreno mas é um trabalho minucioso que leva muito tempo, no entanto, os policiais e os bombeiros estão indo de quadrante em quadrante fazendo um trabalho minucioso para tentar chegar a alguma pista que leve ao paradeiro dessa menina, Datena Deus ajude, viu, porque a dor do desaparecimento, ela é terrível você não sabe se a pessoa está viva, se a pessoa está morta, nas mãos de quem ela está agora, além desse suspeito preso, havia um investigado e uma terceira pessoa que poderia estar envolvida esses dois foram descartados ou não? porque um está preso, esse aí, é possível que se prove até mais crimes contra ele mas, havia um investigado e um suspeito, esses aí estão descartados em Rodrigo Leite, direto de Tibagi, do lindo estado do Paraná uma cidade de, acho que 20 mil habitantes, ainda não tem muito mais do que isso, não é uma cidade comovida com o desaparecimento dessa jovem muito bonita que tinha envolvimento com um sujeito casado, engravidou e parece que o sujeito não gostou da gravidez e sei lá o que aconteceu vamos esperar a polícia apurar os fatos para depois termos uma definição mas, a gente imagina qual é o fim da história só imagina, porque não podemos falar nada, porque não temos prova foi não, Rodrigo? Latena, a polícia tem quase certeza, tem uma linha muito definida de investigação em relação a mais duas pessoas que teriam ajudado o Marcos Wagner de Souza a sumir com essa menina uma delas já foi monitorada pela polícia, é um morador aqui da Vila São José um local onde a polícia inclusive já fez buscas pelo corpo dessa menina numa área de mata a outra pessoa ainda não teve a sua identidade revelada também pela polícia para não atrapalhar as investigações e a própria família da Isis também acredita que Marcos não agiu sozinho que ele teve a participação de outras pessoas para planejar isso para achar a melhor rota de fuga, para achar um local muito afastado para fazer a desova de um corpo, por exemplo enfim, são situações que estão sendo investigadas aqui mas tudo leva a crer, Latena, pelo andar das investigações que o Marcos não agiu sozinho nesse caso da Isis Vitória olha como se eu...